Olá pessoal, baita vitória do Grêmio ontem à noite, vencendo a segunda partida consecutiva, o Grêmio que venceu ontem a Chapecoense e agora tem um novo ânimo no campeonato. Segue o rumo das vitórias e continua seguindo a escalada da escada e subindo até o objetivo final. Agora o que importa para o Grêmio é vencer o Flamengo em casa e conquistar mais três pontos. Como eu venho falando há bastante tempo, primeiro, o Grêmio não vai cair e segundo, é jogo a jogo. Não importa, o Grêmio precisa de quatro vitórias, cinco vitórias, sete vitórias, não importa. O que importa é vencer sempre o próximo jogo. E foi assim que fizemos na semana passada e foi assim que fizemos ontem. O Grêmio que agora é o 18º colocado na tabela com 35 pontos. Quatro pontos atrás do Juventude que vai cair e cinco pontos atrás do Atlético Goianense que vai cair. O Bahia joga hoje, está dentro da zona do rebaixamento e joga hoje contra o Cuiabá. Se vencer vai a 39, mas vamos torcer hoje para que o Cuiabá possa vencer a partida e ajudar o Grêmio nessa situação. Mas o mais importante que eu quero dizer nesse vídeo é que o Internacional, dentro do seu tamanho, segue comemorando. Comemorando as derrotas do Grêmio com fogos, com brincadeiras, com o WhatsApp fervendo, dando risada e fazendo piadas do Grêmio. Mas para quem não se deu conta, o Inter segue rumo, forte e firme, ao terceiro rebaixamento. Isso mesmo, como diz o meu grande amigo Eduardo, do canal Grêmista de Pouco Assunto, você não seja um Josnel na galeria. Dá uma olhadinha na tabela e pode ter certeza do que eu estou falando é verdade. Já fiz cálculo e recálculo e o Inter, hoje, é um forte candidato ao rebaixamento no lugar do Grêmio. Isso sim, o Grêmio e o Inter que devem terminar no mesmo lugar. Enquanto o Inter que disputar o campeonato, entrar na Libertadores, agora está brigando por Sula, vai ficar que nem o Grêmio, no limbo, no mesmo lugar. Pode conferir a tabela e você vai ver que eu tenho razão. O Inter, que queria ir para Goethe para comemorar o rebaixamento do Grêmio, vai para a pracinha do lado do Praia de Belas Shopping e não vai lotar o lugar, porque vai ser um 2021 de muita frustração. Porque Grêmio e Inter vão terminar absolutamente iguais. O Grêmio vai sair da zona do rebaixamento e o Inter não vai pegar nem sul-americano. E dá uma olhada aí no Inter, que é o FedEx. Podia pegar agora patrocínio da FedEx, dos Correios ou de alguém que entrega. O Inter só entrega. Desde 1970 é um clube que entrega campeonatos, jogos, títulos e assim por diante. É basta olhar na história para você dar uma olhada. Você está achando que eu estou delirando? Que eu estou falando bobagem? Dá uma olhada. Se o Inter perder para Fluminense, Santos, Atlético Goianense, que eles querem entregar, e para o Bragantino, nos últimos quatro jogos, se perder as quatro, o Inter vai ser rebaixado com 47 pontos e 12 vitórias. Acredito, sim, no Grêmio. O Grêmio vai sair dessa situação e o Inter, que se diz grande, é um clube bastante pequeno, que vem entregando há bastante tempo e estas entregas vão fazer mal para o clube. Te convido para conhecer o canal do Gremista Historiador no Instagram, maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. Acessa lá kto.com, digita o código promocional História Grêmio, vai ali no chat, pede um bônus e já aposta nos jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Conhece EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. E se você quiser reduzir sua conta de energia elétrica em até 95%, tanto para imóveis residenciais quanto para imóveis comerciais, acessa lá ActionMan Engenharia. Fala com o Lucas que ele vai fazer um projeto especial para você. Dá-lhe Grêmio um grande abraço e terça-feira vamos invadir o entorno da Arena do Grêmio e conquistar mais três pontos.